Olá meninas, hoje estou aqui para vos fazer um spa day, espero que gostem. Agora vou secar o meu cabelo, porque já me arranjei, já me vesti, e agora vou só secar o meu cabelo que está assim meio úmido, e de seguida vou fazer uma máscara facial e a minha maquilhagem. Espero que gostem deste dia. Obrigada e continuem a assistir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora vou escovar o meu cabelo, com a minha tangletiza, já sabem que eu adoro esta escovinha, porque penteia muito bem, não arrepela, tira menos cabelos, numa só passagem ela desembarassa bastante. Como podem ver, ela desembarassa mesmo bem. Deixa o cabelo lisinho, sou bem macio. Eu não usei máscara hoje no cabelo. Usei apenas um condicionador de queratina, da marca Amalfi. Escreva no cabelo. Se inscreva no canal. 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 E eu não sei. E ele fica assim. Eu costumo fazer os spa days à sexta-feira. De seguida vou fazer umas máscaras faciais, que eu costumo fazer diariamente às sextas-feiras, e durante a semana faço outras mais leves. Vou fazer uma de argila verde e outra de argila branca. E mais algumas que tenho de argila cor-de-rosa, de argila amarela. Espero que gostem. Gosto muito das argilas. Continuem a assistir, que eu de seguida vou vos mostrar, eu já na preparação da minha pele, na minha rotina de pele com as máscaras. Até já. Olá meninas. Hoje estou aqui já para vos fazer a rotina de rosto. Vou fazer umas máscaras faciais. Em primeiro lugar, só um bocadinho, um minuto, que eu vou só buscar o meu puxinho, que eu esqueci. Peço desculpa. Até já. Então meninas, olá outra vez. Eu tive que pôr uma bata porque, para não me sujar, tenho uma roupa e vou sair, então puse uma bata para não me sujar. Eu vou utilizar, então, a argila verde para o meu rosto. Eu coloquei aqui soro fisiológico na argila, porque a minha argila é em pó. E coloquei um bocadinho de vinagre, porque o vinagre, como sabem, é anticético. E como às vezes eu ganho umas burbulhinhas aqui no queijo, recomendo, porque realmente o vinagre de maçã faz muito bem à nossa pele. Então vou começar a aplicar. Ela tem que estar assim, nesta consistência. Não sei se dá para ver. Nem muito grossa, nem muito fina. A consistência mesmo de máscara, para podermos aplicar como deve ser. Como sabem, a argila verde tem muitos benefícios para a nossa pele. Não só a verde, porque há várias argilas. Eu gosto muito de argilas. Eu, basicamente, tenho as quase todas. Tenho a branca, que comprei também na farmácia. Um potinho grande, profissional mesmo. Tenho a branca, tenho a verde, tenho a amarela e tenho a rosa, neste caso. Se não é vermelha, é a rosa. Mas tenho mais máscaras, porque eu sou doida por máscaras. Porque deixa a pele fantástica mesmo. De vez em quando também faço máscaras diariamente. Não quero dizer que só faço à sexta-feira. Se bem que a sexta-feira é o spa day. Que faço. Faço estes tratamentos todos. E uma vez que vou a um casamento, quero ir assim com a pele mais bonita, mais viçosa. Pronto. E aí está a aplicação. da máscara. Ainda restou um bocadinho. Eu não vou guardar, porque também, como tem o vinagre, pode oxidar. Pronto. Aguardem só uns minutinhos e vou, de seguida, retirar a máscara. Eu não vou poder falar depois. Quando voltar, eu vou já estar a retirar a máscara e vocês vão ver como é que ela está. Olá meninas, aqui estou eu outra vez. Já com a cara, assim, com a máscara seca, mal posso falar. Deixei atuar 30 minutos e agora vou retirar. Isto vai custar um bocadinho a tirar e vamos ver o que vai acontecer. De seguida vou aplicar uma máscara de argila branca. desculpem não estar a dar prazer, é só estou a retirar a máscara com álcool. Vamos ver a minha figurinha. E aí E aí Agora um bocadinho Isto custa a sair do rosto Normalmente as argilas Custam um bocado a sair do rosto E está Agora vou enxaguar Vou limpar Só assim com batidinhas Não quero esfregar a cara Como veem a pele ficou assim linda Esticada Parece que tem um up E então Já tenho aqui a argila branca Em pó E tenho aqui o meu soro fisiológico Eles vêm assim nestes coisinhos E vou preparar já a minha argila E já volto Olá de novo meninas Então já tenho a minha argila pronta E vou começar a aplicar a argila branca Ela também levou soro fisiológico E vinagre Eu meto sempre estes dois ingredientes Para que ela Também fique mais potente E claro como vocês sabem O vinagre de maçã Pode ser até utilizado como um tónico Tem muitos benefícios para a pele Para além de trazer um tónico Dá para além de ter a parte E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.